Vamos agora então a Mossoró no Rio Grande do Norte conversar com a Rádio Rural de Mossoró, Padre Ricardo Rubens. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, Sr. Ministro Garibaldi, Sr. Secretário Jaime Maris. Sou o Padre Ricardo Rubens pela Rádio Rural de Mossoró no Rio Grande do Norte. Nós gostaríamos de saber qual a expectativa do senhor para este ano de 2012 em relação à expansão de agências do INSS aqui para o Oeste Potiguar, na região Oeste do Rio Grande do Norte. Ministro? Padre, ainda bem que eu estou nas mãos de um padre. E olha que é meu conterrâneo ainda mais. Eu queria, através do nosso padre Ricardo, dirigir a minha saudação a todos os Mossoróenses e dizer que ainda no mês de março para a primeira quinzena de abril, nós estaremos inaugurando uma agência nova em Mossoró, que está totalmente pronta e que vai realmente ser inaugurada. E eu aproveito essa oportunidade que o padre está me dando com essa pergunta, padre Ricardo, para dizer ao gerente executivo de Mossoró que ele cuide de inaugurarmos essa agência, porque senão agora ele vai ser excomungado. Padre Ricardo Rubens, da Rádio Rural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O senhor tem mais alguma pergunta? O senhor vai me perguntar ao ministro Garibaldi, se ele pudesse explicar um pouco assim para todos que estão ouvindo, a dificuldade em solucionar o déficit da previdência social no Brasil, com a dificuldade e o que ele pensa de solução para a solução desse problema? Bem, a primeira solução, padre Ricardo, é essa, da previdência pública, da previdência do servidor federal, que é realmente criar esse fundo de pensão para fazer com que o Tesouro não fique aportando recursos. Só esse ano foram 60 bilhões de reais que se igualharam a todos os recursos investidos na educação do país. Então, veja bem, nós estamos dando o primeiro passo na nossa administração, mas, sobretudo, na administração no governo da presidenta Dilma Rousseff. Porque, se não se dá o primeiro passo, nós temos muitos passos a dar, mas precisamos começar a realmente mudar a previdência. Depois da previdência do servidor público, nós pretendemos corrigir, com o apoio da presidenta, é claro, distorções na previdência geral, principalmente com relação às pensões. E o gerente executivo de Mossoró chama-se Ozimar. Veja bem, Ozimar, o padre vai ficar de olho na inauguração. E aí